Rapaziada, nesse vídeo eu vou trazer duas novidades de eventos que vão ocorrer no Dolphus daqui pra próxima semana. Então se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o likezão, se inscreve no canal que você me ajuda muito e vamos pra cima. Bom, o primeiro evento que vai ocorrer é uma intervenção divina. Devido aos transtornos relacionados à implementação da atualização 2.67, nós decidimos ativar o evento Colheita Granje ao Dolphus Ucri. Granjei o Dolphus Ucri no caso. Por alguns dias, consiga uma caixa coisa e ajude o Globo Yacht a coletar as coisas divinas possíveis pro Dolphus Ucri. Pra quem não sabe, já ocorreu uma atualização e um evento sobre isso, que é a Colheita ao Dolphus Ucri. Cada vez que você matar um chefe de calabouço, você ganha uma coisa divina, você tem a possibilidade de conseguir uma coisa divina. E a cada três coisas divinas você consegue trocar por uma caixa clone. Dentro dessa caixa clone você pode conseguir um arquimonstro de qualquer etapa aleatória. Ou então trocar seis coisas divinas, que é o dobro da caixa clone, pra você pegar uma caixa específica da etapa que você precisa. A gente tem diversas etapas, desde a 20 até a 34, que eu me lembre, pra conseguir arquimonchos do Dolphus Ucri. E esse evento normalmente ajuda bastante o pessoal a conseguir adquirir o seu Dolphus Ucri, que até então tava realmente bem difícil. Por exemplo, no Monoconta, esses eventos eles são bem seletivos e ajudam muito a rapaziada a conseguir o Dolphus Ucri. Então se você joga no Monoconta, principalmente no Monoconta, vai te ajudar pra caramba. Claro que no Multiconta também ajuda bastante, rapaziada. Justamente porque você vai ter mais contas pra conseguir pegar as coisas divinas. E consequentemente, isso ajuda bastante também no progresso do Dolphus Ucri. E obviamente dá uma barateada ali, dependendo da quantidade de dias que esse evento fica. Vamos lá. Primeiro, mano, aqui a gente tem o histórico dos detalhes de como funciona a compensação desse evento. Na verdade, da compensação que ocorreu aí em relação às modificações, alterações da atualização 2.66 pra 2.67. Foram vários problemas que acabaram ocorrendo ao longo desse processo. E aqui a gente tem vários eventos que vão ocorrer. A Ankama deixa tudo explícito aqui. Chaveiro ilimitado só no servidor Draconiros também. Ou seja, o que é o chaveiro? O chaveiro nada mais é de você conseguir entrar em qualquer calabouço de forma ilimitada. E isso vai ocorrer dia 5 de maio, tá? A gente tem diversos eventos que vão ocorrer. Também vai acontecer no servidor retrô do Dolphus. É uma parada bem legal. E eu vou deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado esse link aqui. Pra você ler realmente tudo que ocorreu. Por que que tá tendo essas compensações globais. Que eu acho que é super viável a Ankama entregar. Inclusive até compensações que fogem um pouco de problemas, sabe? É muito zoado você acabar entregando compensações somente se ocorreram problemas, né? Mas enfim, vamos lá. Segundo evento, muito legal também. É o bônus pra compensar o dia do trabalhador. O dia da fada fogosa, né? Isso daqui é uma parada bem legal. Mas antes de eu entrar nesse assunto da profissão e tal. Xpei quase dobrado em profissões. Que é uma parada que ajuda muitas pessoas a conseguirem evoluir suas profissões do zero. É uma parada que eu curto muito mesmo. E possivelmente eu posso upar várias profissões junto disso. Já clopar, né? E eu recomendo você também fazer isso. E vamos lá. Antes disso eu vou explicar como funciona esse evento da granja do Dolphus Ucri, né? A partir do dia 5 de maio, às 3 horas do horário da França. Ou seja, às 11 horas da manhã, no horário do Brasil. Até o início da manutenção semanal de terça-feira, dia 9 de maio. E encontra-se com o Globoiote em 4-4. Ao lado da base dos Justiceiros. Para obter uma caça-coisa. Então você pode simplesmente ir do lado da base dos Justiceiros. Pega o Zap de Cantos dos Papatudos. Sobe lá pra base dos Justiceiros. E você fala com o Globoiote, né? E você fala lá com ele. E pega a caça-coisa. Pegando essa caça-coisa você tem a possibilidade de conseguir uma coisa divina matando um chefe de calabouço. E aqui a gente tem várias categorias pra você conseguir pegar com esses Guardiões de Calabouços. São 5 faixas de níveis. Claro que a cada faixa de nível, possivelmente, eu acredito que na verdade é assim que funciona. Você vai ter uma probabilidade maior de pegar as coisas divinas. E até um número maior que eu me lembre. Então aqui a gente tem 5 faixas de níveis. Do nível 1 até do 0, né? No caso, são os 59. 60 ao 100. 100 ao 140. 140 ao 189. E 190 ao 200. Esses eventos, normalmente, eles são bem tops. Principalmente pra rapaziada que quer ruxar o Dofuzokri. E ainda não chegou a fazer isso. E é uma oportunidade muito boa. Principalmente, como eu falei, monoconta. Multiconta também. Se você acha chato ficar aí na trajeta de monstros e depender um pouco da sorte pra conseguir achá-los. É uma parada muito viável pra você. A gente também tem o evento do dia do trabalhador. Como eu já falei pra vocês. 50% a mais de XP em todas as profissões. E isso vai ocorrer durante toda a segunda-feira, dia 1 de maio. Às 1h da... Da meia-noite 1, né? Às meia-noite do dia 2, eu acho. No horário de Paris. Então, a gente começa ali antes, pra nós, né? Que somos brasileiros e portugueses. Independente, você tem que ver onde você mora. E aí, você vê o evento certinho. Outra parada legal aqui. É que esse incentivo. Ele traz muito incentivo, realmente, pro rapaziada, upar profissões. E eu acho que uma vantagem muito grande de você upar profissões. Principalmente, as profissões mais chatas, né? E mais trabalhosas. É justamente com esse evento. Espero que vocês tenham curtido. É um vídeo curto. É mais explicando sobre como vai ocorrer esses dois eventos. Eu também vou lançar um vídeo, pra quem é membro do canal, upando algumas das profissões que eu já tenho do zero. E lucrando com elas, inclusive, com esse evento. Que é uma forma muito grande de você realmente lucrar. E uma parada legal, rapaziada. Antes de terminar esse vídeo. Uma parada muito importante, inclusive, pra vocês. Cara, aproveita esse evento de forma construtiva. Muita gente acaba pegando, principalmente, ali, no finalzinho dele. Meio que as pressas, né? Antes de ele acontecer. E acaba que os recursos, eles inflamam. Ou seja, os recursos, eles vão subir muito o preço. E eu vou mostrar, inclusive, isso lá no Discord. Canal VIP do Discord, pra quem é membro do canal. Eu vou lançar vários prints e insights legais. Vou bolar um texto bem legal em relação a isso. Que realmente sobem muitos preços nos primeiros dias, ali, de evento. E, normalmente, você tem que se adequar a isso antes, né? Então, você tem que, realmente, comprar recursos. Adquirir experiência de recursos. Se conometrar, mesmo, e se projetar pra esse evento muito antes. Porque, se você acabar se projetando no final. Você vai pagar dobrado, triplicado em runas, em recursos. E isso acaba dificultando muito o seu uping. Até porque você vai gastar muito mais do que você deveria. Caso você estivesse upando, normalmente, sem o evento. Então, é uma parada muito da hora de ressaltar. No demais é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. Um comentário também, aí, que me ajuda pra caramba, tá? Normalmente, esses vídeos de notícias são mais rápidos mesmo. Só pra explicar pra vocês tudo que funciona. Se vocês quiserem, também, como eu falei, cara. Tá tudo na descrição pra vocês saberem como que funciona. Essas compensações que a Ankama tá trazendo. Outra parada legal, mano. É que a atualização, a próxima atualização, tá próxima, entre aspas, ali. E eu vou trazer um vídeo em relação a isso. A gente tem o rework da Eniripsia. Pra quem não sabe, a Eniripsia vai tomar um rework esse ano. Ainda tem bastante coisa legal que vai ocorrer esse ano. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. No demais é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu. Valeu. E eu fui.